A vaidade, ela nada mais é do que tu dar ao teu público o poder dele ter uma imagem mais admirada, entendeu? É você chegar no canto e ser notado, fazer com que as pessoas olhem pra ti com admiração, que caraca, é esse cara que eu quero ser, então você vai investir na tua imagem, nas tuas roupas, entendeu? No teu cabelo, qualquer coisa, cara, até em detalhes que você diz assim, ah, mas isso não é necessário. Meu amigo, pode não ser pra você, pro meu mundo, pro meu público, é necessário, de repente eu vou pra um canto, ah, cara, vou comprar, vou botar esse relógio aqui e tal, vou nem olhar as horas, cara, não importa, mas as pessoas vão me ver com esse relógio. É status, né? Entendeu? É status, cara, entende? Então isso tem importância? Sim!